Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 17 de Maio Saudação Trinitária A missão dos discípulos, a missão está aberta. A missão dos discípulos está no caminho, como a sua missão, como pai, como amigo, na sua profissão, em tantas coisas que nós fazemos, a nossa missão está aberta e nós devemos seguir corajosamente, como os discípulos que depois da ressurreição esperaram o Senhor e o contemplaram e depois da ascensão se colocaram a caminho. Ainda está tirando no escuro, mas logo viverão essa mensagem e esta missão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, que a graça de Deus que voltou para o Pai em Jesus Cristo e que continuou conosco na história esteja sempre com você, meu amigo. Bendito seja Deus que nos reuniu ao Pai em Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo João. Glória a Vossa, Senhor. Eis que vem a hora e já chegou, e que vos dispersareis, cada um para seu lado e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da Salvação. Glória a Vossa, Senhor. A partir desse momento, na volta de Jesus ao Pai, que é a volta de todos nós, que seremos levados a Deus, seremos todos levados a Ele no dia do nosso encontro. E aí, então, Ele contempla os seus discípulos caminhando, buscando caminhos, se fortalecendo para seguir o Seu Evangelho. Para constituir a sua igreja para sempre. Para constituir a sua igreja para sempre. Aí, então, Ele olha e diz, vocês conhecerão e terão provações. Mas tenham confiança, confiem. Eu também tive provações. Eu também enfrentei dificuldades. Pense na cruz. Pense nos inimigos. Pense nos fariseus. Mas tenham confiança, porque eu venci. E vocês comigo vencerão. Tenha força você também. Tenha coragem. Tenha luz. Tenha esperança. Momentos difíceis existem sempre. Se a gente estiver fortalecido com Deus, se a gente estiver juntos entre nós, se nós nos dermos as mãos, nós venceremos. Cristo venceu com Ele e com Nossa Senhora. Com os anjos, nós venceremos. Creia, confie e siga em frente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oração do Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a selva do Senhor. Faça-se em mim. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido. E não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pensamentos Espirituais de São Luís Orione Escutemos um pensamento de nosso Pai Espiritual, São Luís Orione. Quem serve Maria, será o vencedor dos próprios inimigos. Chegará ao reino, onde ela reina com seu filho. Sejamos, pois, servidores de Maria. Ela que sempre nos dirá fazer tudo o que Ele vos disser. E Jesus nos encoraja, dizendo, não tenhais medo, coragem, eu venci o mundo. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria. E avante. Amém.